Olá, preciosas! Bom dia, bom dia! Onde nós estamos aqui, meus amores? HM Plaza Shopping. Vou ver aí, ó. Vou entrando, galera. Bantê de Estile, com essas preciosas aqui, ó. Luxo, né? Vamos ter apresentadora também, de cada look lindo. Olha só. Arrebentou. HM, pra quem não conhece, olha só. O Elisa aí, tá aqui a 170. Por trás aqui, ó. Do Total Braz, Mesquita. Olha aí que show! Vamos, preciosa! Vai chamando, galera! Olha só. Vamos, vamos, preciosas! Vai chamando, galera! Ai, que luxo! Ai, que luxo! A Roberta, novamente, é sempre a velha com o nosso vestido. A Roberta, um arraso! Gente, olha que ela está usando esse look maravilhoso, esse vestido canelado. Dá o cartão. Segue lá no Instagram, meninas. Agora vem, Robertinha, arrasando. De quanto esse look, Roberta? Olha, R$39,99. Então, você que é atacadista, vem conferir aqui, ó. Olha, Roberta, cadê os aplausos, gente, né, Roberta? A Roberta, novamente, na passarela. Arrasando, né, Rô? Esse vestido é lindo, é canelado, com os detalhes em um outfit da J.B. Grif. J.B. Grif, a Roberta está voltando, Jonaína. Olha só que bacana, hein? É, a Jonaína Lemos aqui, fazendo a condição ao vivo. Lindo look da Roberta, em um outfit, esse vestido é maravilhoso. E a nossa, agora, lindíssima, Ione, para o Sais, e naquele de chave, esse vestido lindo. Olha, que luxo! Para o Sais, até o 52, escoz modal. Olha aí, arrasa! Mas aqui, lindíssima, maravilhosa, Ione, maravilhosa. Eita, que luxo! Vai, Ione! É, Ione, é sempre usando esses vestidos lindos, aparente, chave, pistose de modal. É, no Instagram. Olha o Instagram da loja, envia para todo o Brasil. Pode te chamar no zap. Vai, Ione! Muito bem, palmas para a Ione, pessoal, vai ver! Agora, a nossa amiga minha. A lenda brilhante, a loja de 918. Dani e Manu, Dani e Manu, Atacado. Fica aí, Dani, fica aí, lê. Dani e Manu, Atacado, aí também tem Instagram. E envia para todo o Brasil. De quanto, lê, essa aí? Olha, 49,99, chiquérrima. Olha aí, ó. Tem plus size também, né? Tem plus size. Vamos, né? Aê! Uh, arrasou! Uh! É maravilhoso, vocês só conhecem a minha tela, que modelo linda. Vamos, HM, HM Plaza Shopping. Uh! Estão falando que não... Estão falando que não deu para ver o cartão. Só vou passar... Olha, para ver o cartão, galerinha, Dani e Manu, Atacado. Esse canelado tem plus size também, pode chamar no zap. E esse aqui, ó, JD Grip. Olha o cartãozinho aqui também, segue o Instagram. Também vende de só top, hein? JD Grip. Moda de Grip também. Olha, que luxo, canelado. Nosso Planet Charme também tem Instagram. Ó, Planet Charme. Tem, ó, vendas, ó, plus size. E também tem o nosso... PMG. PMG. Vocês estão vendo, meninas? Ó o zap. Deixa a gente falar aqui. 9, 59, 25, 8, 9, 9, 8. Planet Charme. Agora vem nossa preciosa. Mostra o cartão bem bonitinho. Olha, veste, ó. Veste praia. Veste praia. Olha aí o zap. 9, 8, 4, 0, 0, 3, 8, 5, 5. Veste praia BR é o Instagram, menino. Tá vendo aqui, ó? Veste praia BR. Luxo. Vai, preciosa. Arrasou. Palmas pra ela, né, gente? Uh, 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 uh. Veste praia. Veste praia. Está em cima de um brinco maravilhoso. Vem pra cá. Ela vai pegar pra você brindezinhos. Olha que look maravilhoso. Arrasou. Uh, 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 uh. É o veste praia. H&M Plaza Shopping. Agora nós vamos falar da Lojas Modas Marion. Está com esse look maravilhoso. Vem, Janaína? Olha só o Modas Marion. Modas Marion. O João agora... Olha o João agora. Olha o João. Olha só o Modas Marion. Modas Marion. Olha só o Instagram. Olha o zap. Envia pra todo o Brasil também. Look perfeito. Menina, segue lá. Deixa a gente mostrar pra você completo. Olha o body. Olha, meninas. Estilo de linho. Shortinho de linho. Com bolso. PMG, né? E o nosso body. Esse body é com bojo, amada? Com bojo. Com bojo também. Olha que luxo. Vem com tudo. Tá? Planet Jack. Vem. 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 Modas Marion. Modas Marion. Modas Marion. Tem. Juntei pro site. Juntei todos aqui, né? Basta aí, ó. Todos. Olha só. E eu, Janaína. Ô, Janaína. Ah. É um dia, né? Deixado pra participar. Eu sou pro site. Olha só o que eu sou. E esse aí é de qual loja? Dona G. Dona G. Olha aí. Arrebentou. Segue o Instagram, envia pra todo o Brasil também. É atacado. Fabricação própria, tá? Dona G. Então vai lá, confere o Instagram. Olha aí, pessoal. Moda Jovial. Lindo, maravilhoso. Linda. Eu também sou modelo, tá vendo? Eu não sou só o outro, né? Eu sou. Uh, arrasou. Maravilhoso. É. Look da Dona G. Look de número... Loja de número 4. Vestidos lindos. Agora vem, todas. Vem todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Vem cá. Corre. Muito bem. Conjunta. Vem aí, João. Pode vir. Vem, Fábio. Vem todo mundo. Olha que lindo, pessoal. Tem Jota de Grif. Tem tamanhos for size. Tem Planet Charme. Tem DM. Tem Modas Marial. E tem também... Veste Praia. E eu não podia deixar de participar com a Dona G. Loja de número 4. E o João, hein? Arrasando. Pessoal, vem pra cá. Vem pro Alguém Praza Shopping. O Shopping dos fabricantes aqui. Esperando por você com muita coisa bonita, tá bom? Daqui a pouquinho faremos outro. Obrigada, Janaína. Tchau, menina. Tchau, menina. Olá, preciosas. Bom dia, bom dia. Onde nós estamos aqui, meus amores? H&M Plaza Shopping. Vou ver aí, ó. Vou entrando, galera. Vai ter destile com essas preciosas aqui, ó. Luxo, né? Vamos ter apresentadora também. De cada look lindo. Olha só. Arrebentou. H&M, pra quem não conhece. Olha só. O Elisa aí, tá aqui a 170. Por trás aqui, ó. Do Total Brás. Mesquita. Olha aí que show. Vamos, preciosa. Vai chamando, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai começar aqui, Janaína. Também. Ah, que louco.